Tem dois monitores aqui, cada um... Sim, tá bonito o negócio, cara! Enfim... Caramba, cara! Meu Deus do céu! Eu acho estranho a escolha da fase porque eu não vejo muito benefício pra nenhum dos dois nela, na verdade. O recômodo dos dois é muito prejudicado e você conhece. E o... E o Geofar deu uma fanguada? O Turc já começa mostrando que ele não sabe só roubar Paulique Propriedade privada. Pra quem não sabe quais surpresas temos atrás por causa disso, tá sério? O cara quase surpresas que ele foi roubar Paulique e a propriedade privada. Caralho! Agora, cara, ele tem quatro atras. Ficamente ele tá só a 3%, mas o barco não tá nem sem. Ó, o Turc tá dando muito bem... Opa, excelente! Ah! Eu tenho esse upgrade pra dar um Stale no ar, boa! Eu tenho esse upgrade pra dar um Stale no ar pra dar dor de cabeça retornando e não tomar o Fair Blitz. Eu acho que nessa mashup o ideal pro Mark seria não dar o Browningame pro... pro Roy, cara. Ó, agora é só dar de guarda e aproveitar o recover ruim do adversário. É esse que é o cara. Quem punir o recover primeiro deles. É isso. Quem punir ou der uma Tipper certeira. Eu acho que sim. Eu conhecerei comigo por isso. Ó, eu já falo agora. Um counter vem dado. Um counter pode... Um counter pode mudar o rumo da partida. As mavias vão ao Delirio, cara. Um counter bem dado de ambos os lados. Um counter bem dado de ambos os lados. Olha só, foi? Não foi? Não foi. Muito longe. Ali faltou counter. Por isso que eu falei. Um counter bem dado em qualquer um dos dois finalizam. Uma Tipper muito encaixada. É um único nome mesmo. Não sei, eu tenho aqui. Um pode matar. O outro a 40%. Ganhando golpe com precisão. É isso aí. Vamos ver agora se eles vão plantar na... Tá mashup? Estranha? Não. Ou se eles vão mudar pra... Pra Smash V. E o Town City pros dois é benéfico. E aquilo ali é 40% mesmo. Exagero. Uma Tipper no Mable State. Vamos matar 40%. É mesmo a Greenland também tem... Sim, sim, sim. De novo nessa porcaria. Por quê? Por quê? Não sei, Pedro. Sabe? Não importa o que estamos aí, né? Tem gente assistindo, né? Tem criança, cegas, fase legal. Incentiva. Incentiva a cena, cara. É. Os caras proibiram o Duck Hunt pra manter essa paz estrela. É, Lisa. Ai. O lá tá... Tá mandando muito bem no ground game. E outra coisa. A movimentação aérea do Roy é muitíssimo melhor. Cara, tem uma comparação. Ou um counter. Nossa. Gostinho, hein? Uma coisa que a gente vai ter parado de fazer com que nós conversamos junto com a sua mãe. Precisamos dar um tilt tendo um follow-up do Greg. Então tá meio fácil de ler. É. Não tem parado de fazer isso. Um movimento vicioso. Isso. Não é ruim. Não é ruim. Fácil. Cara, lê. Um PC não dá vida. Um PC é de debulhar naquela vida. Olha só. Não dá um novo. Aquilo ali tira um braço, velho. Uma roupa que valeu assim. O que? Por quê? A mãe agora é o Curturso tentar tirar o Joumar da diteja. Pô, pronto. Ah, não. Pô, ia adiantou. Adiantou demais. Esse golpe quando pega na base da espada dá um off-back muito perdedorco comuns. Ai... 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 A gente tá. Que tipo de boa tia. Que tipo de gostosinha. Velho no meio do... Prínculo de adversária. A capa azul tem uma mancha vermelha, né? Não, mas ele pegou bonita, cara. Você sentou bonitaço. O Fire Dancing Blade... Tivesse segurado um pouquinho mais, eu acho que ele quebrava o explodir. Ele quebrava, ele quebrava também. Eu ia comentar isso bem na hora que você soltou. Mas assim, meio... Mas meio frame ali era uma kill. Um abraço. Hoje não, hoje não. O Trussi retorna, como sempre, pela Losers. Devido a Curitiba, Trussi.